Luís Tralhão, agora treinador principal, só precisou de 18 minutos para ver o primeiro golo. O passe espetacular de Henrique Jogu. Repare na meia-lua que Tiago Gouveia faz para se desmarcar. Henrique Jogu faz o passe, Tiago Gouveia domina no peito e chuta para o golo. Excelente golo de Tiago Gouveia, aos 18 minutos, no estádio António Coimbra da Mota. A equipa do Benfica toda a festejar, o passe é muito bom de Henrique Jogu. Muito bem, Tiago Gouveia dominando no peito, finalizando, sem hipótese para o guarda-redes, o Estoril. O passe de Jogu, golo de Tiago Gouveia, aos 18 minutos. Cá está, muito bom o passe, muito boa a recepção, muito boa a finalização. Quando a defesa do Benfica era chamada ao trabalho, em destaque Miguel Nóbrega. Aqui, a tirar a bola, mais uma boa exibição. E o Benfica perto do golo, uma bomba de Diogo Pinto, o capitão, em cheio, na barra. 34 minutos, Diogo Pinto, o capitão, bola nos ferros da baliza do Estoril. Agora repara no pormenor de Mezac. Não chega Daniel Anjos, não chega Tiago, mas repara bem a letra de um dos meninos campeões europeus de sub-19. Mezac de Jogu, minuto 41. Segunda parte. Benfica, novamente com Mezac em evidência. Minuto 71, remate ao lado. Do lado contrário, não havia grande prego. E o remate de Mateus à figura do guarda-redes do Benfica, Daniel Azevedo. Minuto 85, um exagero. A expulsão de Tiago Araújo. Benfica ficou com menos um. Já em tempo de compensação, Vucotich, no livre, à beira do golo. Bela defesa de César. Benfica voltou às vitórias, ganhou o Estoril por um zero. Benfica voltou às vitórias, ganhou o Estoril por um zero.